Que isso, mano? Que isso? Não me deu satisfação nem nada Não me deu nada, mano Gostei de olhar na cara dele Quando eu pegar ele, eu vou matar ele Vai ser sem, amor Tô querendo brotar nesses moleques Mas eles devem estar tudo dentro de casa E Kalica também tá querendo me pegar por causa da bicicleta Mas terror nenhum também, enfim Terror nenhum Vou lá fora e daqui a pouquinho eu broto aqui Se ele tentar é que ele explique E meu pai E o mundo insiste em me comprar Mas eu não quero o que vem de lá Eu quero a glória A glória de Deus Eu nem sei Que isso? Que bacharia é essa no meu portão? Calma, tô indo Opa, que isso, meu Deus? Meu pai Meu Deus E o mundo? Que isso? Finalmente, paz Olha, era PT Costal, pai? Ainda sou PT Costal Quem disse que eu não sou PT Costal? Rapaz, eu não vou fazer tanto agora, né? Muita maçã Maçã Pra dar aquele alfio na pós Yeah, yeah, yeah Entendeu? Mas e aí, fomos no culto comigo hoje? Ah, claro Vou visitar lá sim Com certeza Tô vendo a sua live lá Você tá dando uma rebrancada bonita, hein? Tô, tô, tô dando lugar com força Tem que dar lugar Tem que dar lugar Tem que dar lugar Tem que dar lugar bonito Que isso, rapaz Tá repreendido em nome de Jesus Tá repreendido em nome de Jesus Tá repreendido aqui, ó O sinto tá certo Aqui, ó, pra tu ver Pra tu ver que tem um negócio Tem um mistério aqui, ó Ó, o sinto tá certinho Caiu, ó, soltou Tá certinho Tá repreendido, rapaz Tá repreendido Tá meio estranho, mano Tranquilo Tô na paz, tô na paz Tô na paz Vai no culto mesmo? Vou, pô Vai mesmo? Sete e meia da noite Eu vou passar aqui, hein? Quero ver se tu vai mesmo, hein? Quero ver se tu vai mesmo Com força lá, rapaz Pode crê que você vai ver É, 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 é Não, esse vai pra dar ou vai cantar Eu faço os dois É a mistura de levita com pregador Entendeu? Que isso? Quero ver, hein? Pode chamar as minhas notas Chamando as rapaziada também pra ir, mano Valeu? Valeu Vamos já Ela tá me dando lá, mano Valeu, valeu, valeu Valeu, tio Na moral Se eu ver minha nobão hoje Eu vou pegar Tô cheio de ódio da cara dele O que ele fez foi coisa de moleque Papo reto Cheio de ódio da cara daquele homem De ódio Que isso? Pô, que isso, mano A pipa tava aqui agora Que isso, mano Puta, do corrento Só põe o corrento atrás da pipa também Pô, que isso, mano Tá porrento mesmo Não dá nem pra ver a pipa Pô, ali Deixa eu ver o seu ronco Que é por isso aqui, mano Cortar as matas todas Deu achar ela Foi pra lá pro meio dali Na mata ali Tá porrento Que isso? Não dá pra ver Nem a linha dela ali, mano Pô, papai da pátria Nunca abriu Que isso, sei lá Que isso Pô Calma 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 Oh, papai Paz Que isso, Thiago Tá repreendido Tá repreendido em nome de Jesus, cara Tá repreendido em nome de Jesus, cara Tá repreendido em nome de Jesus, cara Quantas vezes eu vou ter que falar pra vocês, cara De parar de me chamar desse nome ruim, cara Eu sou um novo homem Eu sou uma nova pessoa Tenho uma nova estrutura, cara Para com isso, cara Pelo amor de Deus, cara Vocês tão me deixando muito triste É por isso que muita gente não fica da igreja O apoio não vem da família Não vem dos amigos Só fico o tempo todo chamando de nome ruim Falando que não vai conseguir Não vai conseguir Que isso Tu viu um esculacho que tu fez comigo por causa dessa bicicleta? Tu viu? Ai, eu tô muito triste, cara Eu tô muito desanimado, cara Tu viu o que tu fez comigo, cara? Me humilhando, falando que eu roubei Eu não tenho necessidade de roubar, cara Eu não tenho necessidade Eu tô muito desanimado, cara Desce aí, me desculpa, chefe Eu tô sem chão, cara Desce aí pra ter um papo contigo, chefe Chefe não, profeta, cara Isso aí, profeta, cara Poxa, cara Tô me desanimado muito, cara Ai Vem, varão Peraí, cara Ai, ai Ai, meu Deus Agarrou Ai, repreende, Jesus Tá repreendido, peraí Ai, peraí, peraí Peraí, tá repreendido Peraí, tá agarrado Solta, solta, solta Ufa Ufa Me dá um abraço Me perdoa, varão Te perdoo, cara Te perdoo, eu não guardo um rancor de ninguém É claro que eu te perdoo Tá perdoado, com certeza Com certeza Claro que eu perdoo Claro que eu perdoo Claro que eu perdoo Tem como orar pro irmão Por você? Claro, cara Ajoelha aí Fazendo favor Poxa, cara Desculpa te falar Mas eu não me sinto preparado ainda pra botar a mão na cabeça das pessoas E orar, cara Ora você mesmo Eu ainda não me sinto pronto pra isso Entendeu? Eu fazia muita coisa mesmo Eu fazia muita merda E eu tô, né? Começando agora Então eu já não me sinto preparado pra isso Ora você mesmo No seu cantinho Mas papai de santa te perdoou E eu também te perdoei Então, por favor, cara Ora você mesmo no seu cantinho Entendeu? Quando eu me sentir preparado Eu vou na tua casa Faço uma oração Tá entendendo? Eu faço o que você quiser Tá entendendo? Mas agora eu não me sinto pronto, cara Não me sinto pronto Me perdoa Realmente eu tô triste Por não fazer Fazer essa oração por você Mas você me perdoa, cara Eu que tô te pedindo Você me perdoa, cara Você já me perdoou Então dá um abraço Com certeza Perdoa mesmo Foi no meu coração Moral mesmo Perdoa Sei que errei mesmo Deus tá trabalhando Tá trabalhando Tá bom, cara Se eu acreditar em você Por isso eu perdoou Ai, Rony tá na igreja mesmo Quando ele tá na igreja Pô, sei lá Tenho minhas dúvidas As vezes eu acho que ele tá na igreja As vezes não também Porque as vezes eu acho que ele tá brincando pra caraca também, né, mano Sei lá, ele tá mais crujecido aqui Tenho minhas dúvidas, tá ligado, não? Ele tá na igreja Ele tá na igreja Porque ele era da zoeira, né? Era mesmo Era mesmo, papo enro Já fiz o que tinha que fazer Brotar ali nos menores E ali Calica, calica ali, fi Quer saber? Vou correr, mas não Se ele tentar vir de gracinha aqueles piques Mostrar pra ele que é o pitbull Maior água de salsicha O que é isso? Pô, dá nem pra ver a pipa lá não, mano Chega aí, chega aí Rizão O que é isso? O que é isso? O que é isso? Tô tentando pegar a pipa ali, mano Rizão Tô tentando pegar a pipa ali O que é isso? A pipa tava ali agora, mano Tô vendo nem... Tô tá viciando nessa parada você, né? Mano, mas a pipa dá pra palir pro meio ali, mano Pra por reto mesmo O que é isso? Não, não tá não Tô vendo nem a linha dela Mas qual foi de menor pra um? Visão, caprichão Fala aqui Visão, zero no meio Visão Visão Você é safado Você é safado Você é safado Você é safado Você... Eu não acreditava Você é bem, eu sou Você não sabe Vamos lá chamar Rone Rone Ô, vem cá rápido, mano Meu amor de Deus Vem cá! Vem cá, mano! Que isso? Que isso, meu Deus? Que isso? Arrependido! 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 Calma, tá arrependido! Calma! Calma, tá arrependido! Ai meu Deus! Ai meu Deus! Vou deixar! Esse cara é maluco, rapaz! Esse cara é maluco, rapaz! Esse cara é maluco, rapaz! Ai meu Deus! Que isso? Calma, calma! 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 Eu tô aqui, gente! Eu tô aqui, gente! Tá arrependido! Eu tô aqui, gente! Sai pro meu, gente! Tá arrependido! Tá arrependido! Tá arrependido! Ai, eu não tenho nada a ver com isso, eu não tenho nada a ver com isso! Sai, meu irmão! Deixa eu pegar ele! Deixa eu pegar ele! Deixa eu pegar! Tá arrependido, Golinha! Tira isso daqui que ele tá furioso! Tá furioso! Tira isso daqui! Tira isso daqui que tá furioso! Não tem necessidade disso, tu é mais manjo! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus, rapaz! Eu sei! Meu irmão de velha, rapaz! Tá arrependido! Que isso? Tá sua! Que isso? Que isso? Vai pra casa, cara! Vai pra casa, cara! Tô indo! Tô indo! Vai pra casa, mano! Toma! Meu Deus! O que aconteceu aqui, senhor? Parece uma coisa, eu falei com você e ele senta aí! Calma, cara! Meu Deus, o que que é isso? Que isso, rapaz? Tá arrependido! Vou pra casa! Tá arrependido! Manifestado! Ele tá manifestado! Ele tá manifestado! Tchau! Tchau!